O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as despesas decorrentes de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado devem ser divididas entre as partes. O entendimento aplicado pelos ministros vale para os fatos ocorridos já na vigência do Código de Processo Civil de 2015. No caso analisado, uma empresa entrou na Justiça para cobrar multa por rescisão contratual de outra empresa para a qual prestava serviços. O pedido foi julgado em procedente, pois a rescisão teria sido feita de forma motivada. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença e determinou de ofício a produção de prova pericial com a antecipação do pagamento do perito que deveria ser dividida igualmente entre as partes. Uma determinação de ofício é feita por um juiz ou magistrado sem que uma das partes tenha solicitado, de acordo com este advogado. Existem atos que são de ofício, que o juiz faz independente de provocação. Então tem vários artigos elencando quando o juiz vai decidir ou produzir qualquer ato de ofício ou não. Aí entra a incompetência absoluta, que é um ato que o juiz pode fazer de ofício, valoração das provas, requerimento de prova, distribuição dos ônus da prova também é uma situação que o juiz pode fazer de ofício ou não. No recurso ao STJ, a empresa Ré, no processo, alegou que a autora da demanda que deveria pagar o valor. O relator, ministro Vilas Bosco Eva, afirmou que foi correto o entendimento do Tribunal Paulista. Ele esclareceu que o Código de Processo Civil de 2015 prevê que cada parte deve pagar antecipadamente as despesas dos autos que realizarem ou requererem no curso do processo. O ministro disse no voto que, encerrado o litígio, a parte vencida pagará ao vencedor as despesas que antecipou.